Uma homenagem à herança sul-americana nos 100 anos da Copa do Mundo. A Comembol quer que a sede conjunto da Copa de 2030 seja dividida entre países do continente para honrar o legado dos jogadores que construíram o futebol por aqui. As declarações foram dadas em um evento em Doha, no Catar, em homenagem a Pelé, internado para a reavaliação do tratamento de um câncer no cólon. A pergunta é para a FIFA. O que pensam em fazer com a história que se criou a partir de Pelé e depois Maradona? Acho que deveríamos voltar às origens, porque o futebol não é sobre dinheiro, não deveria ser uma competição de quem bota mais dinheiro para levar a uma Copa do Mundo. Deveria ser também sobre reconhecer os que fizeram hoje essa festa ser possível. O objetivo da Comembol é ter a final da competição em Montevideo, que recebeu a decisão da primeira edição em 1930, vencida pelo Uruguai. É fazer justiça, voltar às origens e voltar a um mundial sem tantas excentricidades, voltar a algo mais vintage, mais próximo. A FIFA vai anunciar em 2024 o país que vai sediar a Copa do Mundo de 2030. Portugal e Espanha também apresentaram uma candidatura que teve incluída a Ucrânia recentemente.